No próximo sábado, no Momento Sergipe Eventos, você vai conhecer a mais nova sensação do Arrocha, o cantor Renan Santos. Eu converso também com o empresário e decorador Augusto, que vai tirar todas as suas dúvidas sobre ornamentação em laicra tensionada. Sábado, a partir de 1h30 da tarde, na TV APRP.